Agora pra você, Corinthians e Cuiabá. Já estamos vivendo a segunda fase. Começando Corinthians e Cuiabá, vale classificação pra terceira fase da Copinha. Ronald, se atrapalhou o zagueiro Ronald, olha a chegada do Cuiabá na finalista. Esse canteio vai ser batido, já está sendo batido pelo Juan Oliveira. O toque de cabeça do zagueiro Felipe. Outra vez aqui o Vitinho, tava enfiando e enfiou bem a bola pro Gabriel. Rolou lá dentro. O Alisson bate na trave. Quinze minutos de jogo, finalização do nove do Corinthians. O Alisson bate no pé da trave, dá uma olhada aí, ó. Opa, escapou o Bonito, que categoria! Vai bater pro gol e bate o Vitinho, finaliza mal. Rolou pro Vitinho, Vitinho levantou e a bola vai pra escanteio. Chegava o Alisson ali. Olha que bola levantada pra área. Chute pro gol! Gol! Daniel Marcos! Vitinho bate e o goleiro toca na bola em escanteio. Juan Oliveira bateu, jogou lá dentro, pra fora! Subiu sozinho, subiu muito o Ronald. Ah, vai arriscar de longe. Olha de primeira, pegou o Gabriel Pereira. Começa o segundo tempo no Lancha Filho em Franca. Chute pro gol! Perigo! Teio, ó! Quarto da lance, legal, tá valendo. Atenção, Léo Pereira! Gol! Gol! Do Corinthians! Luciano, olha que bola boa pra... Toque de calcanhar. Chute pro gol defesa. Esse é o Eric. Mete pra área. Olha só pra bola desviou. Opa! Espetáculo! Bateu pro gol! Defendeu o Capelari. Que caneta aqui, jogada do Gabriel Pereira. Ele tá ajeitando pro pé esquerdo, é evidente, na trave! Tijolada do Gabriel Pereira na trave do goleiro Capelari. Chute pro gol do Rua Oliveira. Bola bate no travessão. Mas é escanteio. Raspou e alguém ali. Vai bater pro gol, não. Não dá pra bater. Então ele toca pra trás. Gabriel Pereira. Habilidoso! Gol! Golaço! Gabriel Pereira. Golaço! E acabou. Termina o jogo. O Cuiabá está eliminado e o Corinthians vai pra terceira fase e vai pegar o Juventude de Caxias do Sul. Três para o Corinthians, um para o Cuiabá. O Cuiabá está eliminado e o Corinthians vai pra terceira fase e vai pegar o Juventude de Caxias do Sul. Agora, agora, o Cuiabá está 90